Senhoras e senhores, Robson Nunes homenageando Mano Brown. Morrou a letra triste do poeta, só, correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O.P. eternidade, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai pra grupo irmão, aí, Jesus chorou. A toda periferia, a todas as favelas, a todas as comunidades pobres de norte a sul, o homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, Que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não, na febem, lembranças dolorosas então, sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer seu filho no beijo da miséria, um lugar onde só tinham como atração, Um bar e um candomblé pra se tomar a bênção, esse é o palco da história que por mim será contado, o homem na estrada. Aí, o resto gigante é mato, prefiro contar uma história real, vou contar a minha, eu não li, eu não vi, eu vivi, então... Essa é pra você, essa é pra você, essa é pra você, irmão, porque eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval, vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal, problema com escola, eu tenho mil, mil fita, inacreditável, mas seu filho me imita, no meio de vocês ele é o mais esperto, Xinga e fala gíria, gíria não, dialeto, esse não é mais que o rock, subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu, nós é isso, aquilo, o quê? Cê não dizia? Seu filho quer ser preto, ah, que ironia, bolo, você do Tupac, aí que tal, o que cê diz? Sente o negro, drama, vai, tenta ser feliz, é bacana quem te fez tão bom assim, o que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer, o que te diz? Bota céu aberto e parei de madeirite, de vergonha eu não morri, confirmão, entra aqui, você não, cê não passa, quando o mar vermelho abri, sou humano, mendulo do gueto, um brau, opa, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar, nesse estante, pele padre, ouço funk, vídeo onde vem os diamantes, da lama, valeu mãe, negro, drama, 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 drama. Meu Deus do céu, bravo! Robson Nunes, homenageando Mano Brown!